Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, esse é o edifício sua morada, ele tá ficando pronto e hoje eu quero te mostrar um flat decorado aqui nesse lindo empreendimento. No último andar nós temos um rooftop com um salão de festa e uma linda vista para a cidade de Capão da Canoa, como você tá vendo aí. Além disso, o edifício conta com fachada espelhada em vidro, água quente, gás central e hidrômetro de água individual. Ele está localizado a três quadras do mar, bem juntinho à mais famosa praça de Capão da Canoa, isso mesmo, a Praça Flávio Boianowski. Então gente, aí o salão de festa, ele vai ser entregue conforme você está vendo, totalmente mobiliado, decorado, já prontinho pra você fazer sua festa de final de ano aqui no terraço. Contemplando a linda vista de Capão da Canoa, pra serra, pra lagoa e também uma vista parcial pro mar. Além disso, aqui tem toda a volta da cobertura com cerca de vidro, pra você ficar tranquilo enquanto a preocupação com seus filhos, né? Além de tudo isso que você viu, gente, o edifício tem esse belo espaço que você tá vendo aqui em cima, no rooftop, com grama sintética pra não precisar ficar cuidando. Isso gera um custo de condomínio muito baixo. Agora, sem mais de longa, eu quero te mostrar esse belo apartamento decorado que está de barbada pra você comprar ele e vir curtir as suas férias no verão. Vamos lá? Fala gente, muito bem-vindo, tudo bom? Hoje eu quero te mostrar um apartamento diferenciado, um flat, todo mobiliado, decorado, ou um estúdio. Começa aqui na porta de entrada, com abertura, que você pode abrir sem chave, totalmente, com o bluetooth do seu celular, você pode abrir. É só cadastrar uma senha. Acabei de entrar aqui, e de cara com a cama de casal, já, né? Gente, o apartamento é muito lindinho, é um apartamento pequeno, mas é um apartamento que é só entrar, você pode dar uma pequena entrada e parcelar o resto direto com a consultora. Tá gente? Uma consultora bem renomada aqui na praia, a consultora sua morada. Gente, aqui então, sala de estar, jantar e cozinha e a churrasqueira no fundo. Quero te mostrar os detalhes, dá uma olhada aqui. Gente, o apartamentinho tá muito lindinho. Um casal, pra duas pessoas, com um filho, alguma coisa assim. Dá tranquilamente. Aqui a cozinha, com os móveis, geladeira, lá o junker já. Fogão, coquetópia, pia, forno. Aqui a churrasqueira, toda revestida com o granito preto via láctea. Ele tem uma vista aqui, deixa eu te mostrar. Ó, futuramente ele vai tá perdendo essa vista, mas é posição solar leste, sol da manhã. Aqui ele colocou um adesivo que imita uma parede verde, ficou bacana. Um lustre aqui em cima da mesa de jantar. Painel aqui na sala de televisão. Gente, o apartamentinho tá pronto e a condição de pagamento é bem facilitada e o preço tá muito bom, gente. Uma barbada, uma oportunidade única. Eu vou deixar todas as informações, preço, detalhe, link pro site aqui embaixo, tá? Se você tá vendo no Instagram ou no Face, quero que você se inscreva no canal Diego Corretor da Praia no YouTube. Lá tem mais vídeos como esse e mais belos imóveis. Olha aqui o banheirinho, vamos ver. Legal essa piazinha, né? Aqui prontinho então, vidro. Box de vidro, né? Aqui tem um espelhinho redondo. Esse sou eu, tudo bom? Aqui tem os guarda-roupa, gente, ó. Vou te mostrar, ó. Tamanho bem bom, olha só. E aqui tem mais armários aqui, gente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, olha só, gente. Dentro do meu armário. Eu tava preocupado pra lavar roupa, né? Tá aqui tua máquina de lavar. Pra que se preocupar em lavar a roupa na praia, meu querido? Se você traz só biquíni, calção, né? Gente, o apartamentinho tá muito lindo. Vai ser vendido totalmente, mobiliado, decorado. Edifício novo, bem pertinho do mar. Pertinho da Praça Flávio Boianovski aqui. E você pode estar agendando com a gente. Basta clicar nesse ícone que apareceu aí. Ou aqui embaixo na descrição. E marcar a visita. E isso tudo vai receber imóvel de menor valor também. Água quente, gás central, hidromo de água individual. Salão Gourmet, tá? Gente, salão de festa. Lá em cima no nosso rooftop com linda vista pro mar e pra lagoa aqui de Capão da Canoa. Se você gostou, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.